Julgando as Pessoas Uma parte do Sermão da Montanha Isto é o que Jesus disse para as pessoas no famoso Sermão da Montanha Não julgue os outros para que você não seja julgado também Você será julgado exatamente pela mesma régua com que julga os outros Por que você quer remover a farpa no olho dos outros se você tem um galho no seu? Cuide da sua própria vida antes de sair por aí contando sobre os problemas dos outros